Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou Por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra quem me ter pedido Já não posso enganar meu coração Não quero te tirar Chega de mentiras Se pegar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser de mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Vamos lá Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou Nunca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Mas pra você ter que ser Mas pra quem me ter pedido Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Mas pra quem me ter pedido Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Mas pra você ter saudade Diz que é verdade Que tem saudade Mas pra você ter saudade Mas pra você e eu Que tem saudade E também Que tem saudade Eu sei que tem saudade Mas pra você ter saudade Quem pedido